Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só o modelo que eu estou trazendo aqui, vou separar esses dois e vou trazer esse belíssimo modelo já consagrado aí pela galera, muitos amam, outros odeiam, mas nós aqui na Moro Watches sempre vamos mostrar o melhor pra você. Gente, esse modelo aqui, mandar um agradecimento especial lá pro nosso amigo Paulo Ricardo, lá de Porto Alegre, Paulo Ricardo Lopes Leite, que cedeu gentilmente o seu relógio para fazermos um comparativo, mas que comparativo? Gente, todo mundo sabe que esse relógio, por ser desejado, por ser idolatrado, tem aí torcido muitos bicos, hein, esse relógio embaça ou não embaça? Eu já tive, usei bastante e nunca tive problemas, sério, nunca tive problemas, alguns não tiveram a mesma sorte. Agora, vamos falar a verdade, que relógio bonito, né? Que relógio fantástico, olha só, que relógio fora de série, ele é Togo Solar, tá certo? Vou até mostrar algumas funções dele aqui, ó, Togo Solar, mostrar aqui o painelzinho dele, aqui assim dá pra ver, ó, o painel solar do relógio, tá certo? Ou seja, ele capta a energia luminosa, transforma pra carregar o capacitor que tem nele. Gente, que capacitor é esse? Nada mais é do que uma bateria, só que recarregável, tá certo? Então, aqui, ele tem o índice de carga, tá vendo aqui, ó, L, M e H, tá vendo aqui, ó, tem um pouquinho de reflexo ali. Aqui ele tem os indicadores de ativo, o sinal de hora em hora, o alarme e a função snoozer. Aqui também temos o calendário, dia da semana, mês e dia do mês. Vamos ver algumas funções brevemente dele, tem a função wartime, tem a função alarme, sendo um, dois, três, quatro, cinco, quatro alarmes e uma função soneca, que seria o quinto alarme. Voltando aqui, tem cronômetro, timer e aqui, claro, você pode fazer alguns outros setups também do relógio. Então, vamos lá. Você compararia esse relógio com o original? Eu vou mostrar algum outro modelo aqui pra vocês fazerem comigo. Esse aqui, por exemplo, é original? Esse aqui seria um collab, né? Seria, já falei que não é. Aquela famosa marca de roupas DGK, tá certo? Mas olha só que surpresa, muito parecido, não é verdade? Olha aí. Inclusive, esse aqui tem uma manchinha aqui no vidro, tá? Que é pelo lado de dentro aí, tá certo? Esse relógio aqui, gente, não é original. Esse aqui é falso. Ele é fake, tá certo? Olha só, esse aqui vem com a etiqueta original da Cássio, né? Quando você compra, olha aí. Etiqueta original, latinha, manual, tudo. E esse aqui, olha só, com uma raspadinha. Ou você seja, você compra e ainda faz uma raspadinha pra que também que servem, eu não sei. Mas olha só, olha só como você pode ser enganado. Como eles são parecidos, esses relógios. Olha aí, como são parecidos. Inclusive, esse daqui, gente, eu não sei se ele é toque solar, mas ele se apaga no escuro, tá certo? Vou mostrar outro detalhe também daqui a pouco, já já, desse relógio aqui. Agora, olha só outra cópia que um outro membro do canal nos enviou. É claro que eu não vou citar o nome do membro, até pra que ele não fique rotulado, é claro, né? O pessoal sempre... Mas olha só como é diferente o módulo. Ou seja, vocês estão vendo aqui, comparado com o original, diversos tipos de falsificações. Ou seja, essa aqui é uma evolução. Esse aqui foi um dos primeiros. Olha só o nível de evolução dessa falsificação que está aqui na minha direita, comparado com o original. Detalhe, meus amigos, eu vou fazer o famoso Pattern Test. Ou seja, vamos fazer os testes de display aqui. Eu aperto Adjust, vou apertar Adjust, seguro e aperto os dois botões de baixo. Tá vendo? Olha só o que apareceu. Você vai fazendo aquela série de testes do relógio, né? Olha aí. Dá o número do módulo, o número de flash, o teu fuso horário. Teste todos os numerais e sinais do display. E aqui, você vai fazendo os testes, tá certo? Agora, olha só que interessante esse aqui. Vou fazer a mesma coisa? Apertar o Adjust e ele faz a mesma coisa. Olha só. Ele aparece do mesmo jeito. Ou seja, olha só a qualidade de falsificação desse relógio. Ou seja, se não tivesse com isso aqui, gente, se a gente não soubesse olhar direitinho, você diria que esse relógio é original. Algumas pessoas, é claro, os especialistas aí do grupo, muita gente sabe que não é. Mas eu estou preocupado com aqueles que não sabem que esse relógio é falsificado. Porque olha só o nível. Tá entendendo? Olha só o nível. Olha o acabamento das fivelas. Tá certo? Olha só. O acabamento de fivelas. Como é muito parecido. Vamos ver o fundo. Estou tocando aqui no meu ring light. Peço desculpas. Olha só o fundo do original. Olha só o fundo do original. Comparado com o falsificado. Olha aí. Tá certo? Olha só. Então você já vai tirando as suas conclusões. É claro, né, gente? Eu estou comparando com uma falsificação mais rebuscada. Para mim não existe réplica premium. A, 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 B, 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 C, D, B. Ou é original ou é falso. Não tem réplica premium para mim. Tá certo? Ou é original ou é falso. Olha esse falsificado aqui também, gente. Esse é a minha esquerda. Até que os parafusos um pouquinho mais para dentro aqui. Então, meus amigos, aquilo que eu sempre digo para vocês. Se está com dúvida a respeito do relógio, converse conosco. Olha aqui o datador. Aqui só tem duas, né? Só tem duas funções. Só tem duas letras, aliás. E o original tem três. Tá certo? Olha aqui. Ele tem já uns botões. Até mais uns botões mais leves. Tá, olha só. E quando você aperta aqui, ele já vai fazendo modo adjust. Esse aqui nem solar é. Tá certo? Ou seja, você tem relógio. Você está preocupado quanto à sua originalidade. Você pode assistir nossos vídeos e indicar aí para os seus amigos. E outra coisa, você pode, por favor, mande o seu recado para a gente. Faça o seu comentário alusivo, dizendo que você já passou ou não. Quase comprou. Diz aí para a gente qual é o problema que já teve com o seu King. O King aqui, por exemplo, gente. O GX56BB. Quando a gente anda de moto, por exemplo, no inverno. Se você está no seu pulso, até estou usando aqui hoje um DW 5600MS. Uma versão molde, né? Eu fiz um molde aqui com a pulseira verde oliva. Então, quando você está dirigindo o seu relógio, você está mantendo aqui aquecido através do seu pulso. É claro, nós somos seres homeotérmicos. Nós temos uma temperatura que em estado saudável varia de 36.3 até 36.6 graus. Tá certo? Então, você está com fundo do relógio aquecido. Você vai andar de moto. Está frio? Vai condensar a umidade aqui dentro. É natural que isso aconteça. Não pode é ficar embaçado quando você tira do pulso o relógio. Isso é previsto no manual do relógio. Então, por favor, tome cuidado em relação a isso, tá? Porque é muito importante você ler o manual desse relógio. Inclusive, vou colocar aqui no link da descrição do vídeo, o manual do relógio e todo explicativo da própria marca Cássio. Outra orientação muito importante para vocês, meus amigos. Estou sabendo que muita gente está deixando o relógio carregar sob a luz solar. Não façam isso. Por quê? Se você usa o seu relógio carregando sob o sol, tranquilo, mas use-o no pulso. E se não tiver no seu pulso, coloque-o em luz indireta solar. Você não vai deixar o teu relógio fritando. Henrique, não é Cássio? Aguenta tudo? Não, peraí. Vamos botar os parâmetros? Por que estou falando isso aí, gente? Quando você está usando o seu relógio, ele está resfriado. Como assim, Henrique, resfriado? É gripe? Não, calma. A tua temperatura do seu corpo, a tua temperatura corpórea vai resfriar o relógio. Ou seja, esse relógio aqui preto, no escuro, aliás, sob a luz solar, ele vai atingir níveis altos de temperatura. Com isso, não é o calor, não é o G-Shock, é o calor que vai danificar todos os componentes eletrônicos do relógio. Ou seja, o relógio não está sendo resfriado porque não está no seu pulso. Então, aquele negócio, caça é pau para toda hora, vou deixar no sol? Não faça isso. Você pode, inclusive, consultar o nosso amigo Júnior, do Hospital dos Relógios, Júnior, lá. Ele pode te mostrar casos graves de gente que já deixou relógios sob a luz solar. Ou seja, ele vai te explicar aquilo que eu estou tentando dizer para você. Muita gente é teimosa, né? Ah, eu vou deixar meu relógio pronto. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Eu não estou aqui para dizer assim, faça ou não faça. Eu estou dando uma dica para você de ouro, que aqui no canal Moura Watch nós somos sempre assim. Nós somos amadores, nós estamos aqui para te ajudar e te dar dicas, orientações. Outra coisa muito importante, gente. Esse relógio aqui é do Paulo, como eu já falei para vocês. Mas olha só o estado de conservação do relógio. Ele faz, inclusive, ele guarda, quando não está usando o modelo, ele coloca a etiqueta no relógio. Então, quando você for comprar um relógio que for de segunda mão, seja como o Paulo, seja com muitos membros, faça fotos de perto, coloque certinho se o relógio tem algum detalhe, preste bem atenção se está por ser original ou não, porque tudo isso influencia na negociação do seu relógio. Tem muita gente pensando também que relógios raros são caros. Não, nem sempre. Edições especiais, cada uma tem a sua particularidade. É claro que toda aquela nostalgia dos anos 2000, anos 90, anos 80, são colecionáveis. Mas não adianta dizer que o teu relógio está em perfeito estado e a gente olha, mas parece que rodou dentro de uma betoneira. Então, meu amigo, você que gosta do canal Moura Watch, já aproveita, já se inscreva aqui no canal Moura Watch. Moura Watch aqui, já se inscreva, já deixa o teu like, já faz teu comentário e assista esse próximo vídeo aqui, sempre com dicas sobre relógio. Moura Watch é assim, onde a estrela do canal é o relógio. Forte abraço!